Acelerando na pista O que te leva a frente O toque pit do meu carro sempre estou prefeito Com a chegada em pista eu penso fundo na resta O giro vai a mil, hoje o foco me estrela Diversidade, adrenalina, vira pura emoção Diversidade toda a pista para ser o que eu vi O bom é se realizar No sentido da vida a buscar A fé sempre vou chegar No sonho pior Acelerando na pista Onde não tem pra ninguém O asfalto é cinza, a direção vai além Sou a força do vento que te leva a frente O toque pit do meu carro sempre estou prefeito Com a chegada em pista eu penso fundo na resta O giro vai a mil, hoje o foco me estrela Intensidade, adrenalina, vira pura emoção Diversidade toda a pista para ser o que eu vi O bom é se realizar No sentido da vida a buscar Com a asa sempre vou voar Pro primeiro lugar No sentido da vida a buscar No sentido da vida a buscar No sentido da vida a buscar Na fé sempre vou chegar No sentido da vida a buscar No sentido da vida a buscar No sentido da vida a discriminar No sentido da vida a buscar No sentido da vida a buscar Então, o final de semana aqui não foi perfeito, mas a gente viu que eu dei um passo pra frente. Os resultados em si não foram bons, mas a gente viu que agora eu sou mais competitivo, eu tenho mais carro e eu tô brigando mais. Só da tomada de tempo, só de eu ter feito o segundo tempo já mostrou um pouco isso. Eu fiz um segundo tempo a um décimo do primeiro colocado, então mostrou que eu tô bem competitivo. Primeira corrida foi na chuva, eu tive alguns problemas na volta de apresentação, acabei largando no lado de trás e consegui chegar no oitavo, foi uma corrida bem confusa. Na outra corrida, eu larguei de oitavo e vim fazendo a corrida de recuperação, fiz volta mais rápida, traz de volta mais rápida. Eu tava em segundo, já ali atacando primeiro até que ele rodou ali na curva 1 e bloqueou a pista e eu tive que ir pra grama. Quando eu fui pra grama, quebrou minha suspensão. Como eu disse, não foi um resultado bom, mas a gente viu que eu dei um passo pra frente e tanto eu quanto a equipe, meus mecânicos, tá um trabalho bem legal e foi um trabalho bem legal aqui. Isso me deixa mais confiante ainda agora pra correr lá fora, né? Porque lá fora é outro mundo, vai ser mais difícil ainda, mais competitivo, mais pilotos, carro diferente, carro até mais rápido e eu tô feliz por isso, entendeu? Pelos bons resultados aqui que me enchem de confiança pra ir lá treinar. Então é isso aí. Agora, daqui a duas semanas já tenho treino lá e daqui a pouco já tenho a corrida e cada vez se preparar mais. Queria agradecer aos meus patrocinadores, Banco Mercantil e a Semig e a todos que me apoiam aí, que se não, nada disso seria possível, né? Então é isso aí, até mais.